Galera, eu não sei nem como começo esse vídeo, é um vídeo que foi soltado aqui no Twitter, que foi postado aqui da polícia chinesa, fazendo uma suat, invadindo a casa de um scammer e prendendo ele, cara. Valeu, polícia chinesa. O vídeo originalmente estava no Bilibili, que é o YouTube da China, mas é bem difícil de encontrar lá o vídeo no Bilibili, então ainda bem que esse usuário aqui do Twitter, o Yotsuba, postou aqui. Se vocês gostarem, eu já naveguei algumas vezes no Bilibili, que é o YouTube da China, já encontrei alguns vídeos CS bizarros, já reagimos aqui no canal sobre alguns vídeos do passado. Mano, comenta aí que você quer mais desse tipo de vídeo que eu posso ir atrás lá no Bilibili. Bom, vamos lá, vamos dar play. Mano, a intro do vídeo já é o preview aqui do policial entrando na casa do Scammer. Aí, ó, policial oficial ali da China falando que uma luva de 3.000 RMB foi roubada, uma luva de mais ou menos 2.100 reais. Vamos ver o que vai acontecer. Aparentemente os caras vão invadir de suat lá na casa do Scammer e levar ele pra cadeia. lá no... lá na China, os itens virtuais, eles são propriedade privada, né? Então, assim, você consegue provar pra polícia da China, pras leis lá, as chinesas, quando você foi roubada e você consegue fazer com que a polícia vai atrás do cara e prenda o cara, mano. Aí, ó, entrou a suat lá, borrou o rosto do suposto Scammer. Ó, chegaram ali com o material de trabalho. Perguntando pra ele se ele roubou. Você roubou? Você roubou? Você vê que os caras são bem... bem tranquilos, né? Se fosse que ele me dizia, você roubou? Já ia meter o dedão na cara do... Os caras são bem polidos. Né? Bem tranquilos. Ah lá, pegou o celular. Eu não sei dizer o que tá acontecendo. Hum, resposta do cara. Ah lá, é você? Pegou o Steam ID dele ali. O Steam ID 64, que é pra sempre igual. Olha lá, um vídeo do próprio Scammer. Confesso que ele tá entendendo mais. Eu tô achando que esse vídeo foi a denúncia. Ah lá. Bom, chegou na casa dele. Mostrou a evidência no celular. Eu tô achando que na verdade Os caras tão conversando no FaceTime ali Provavelmente deve ser o WeChat Ou não Ó, tá ficando bravo Ok, ok, tchau, tchau Vira aí, algema o menino Olha lá, pior que é assim Os caras tão com todas as prints ali do WeChat Fica tudo salvo Na China fica tudo rastreado no aplicativo Nada, nada, nada Você consegue esconder do governo Você percebe ali pela linguagem corporal do cara, né Que ele não tira a mão do saco Tá bem encolhido ali no canto dele, né Sempre com os braços cruzados É, o suspeito vai se entregar Na Steam, olha lá Olha lá, tem tudo Com prints do chat Olha lá Tá com dor de barriga? Ixi, desmoronou Aí ele percebeu que não tinha mais volta E é assim que um Scammer fica Depois que ele É descoberto O CSGO ainda Nem era o CS2 Ixi, borrou Borrou tem informações que não podem ser vistas Ele falou que sim Pegou a confissão na câmera Olha lá Apertando os dedos da mão Já sabe que ele vai pra cadeia Olha lá A SWAT Os caras chegaram de SWAT mesmo, mano Vamos ver Levando o prisioneiro embora Só aí Só aí É assim que a gente faz as coisas aqui na China Robô skin Vai pra cadeia Brabos 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 Muito louco, galera É isso aí Comenta o que você achou A gente se vê no próximo vídeo No canal Tamo junto Falou Tchau 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 Tchau